Boa tarde, alunos do Colégio Doutor Luiz Rogério de Souza. Essa rádio nasceu com o projeto Plantando a Paz, prioritário da Escola Fora Rádio. Teve professor para ensinar, teve tudo. E essa oficina, ela avançou para poder instrumentalizar a escola com uma rádio comunitária. Eu acho que a rádio traz para eles grandes benefícios, né? Não só de leitura, não só de escrita, mas também de fala, de socializar um com o outro. Na verdade, a escola como um todo, hoje, ela tem na rádio a mídia que praticamente dá a dinâmica de todo o funcionamento da escola. A comunicação em si traz para eles essa amizade, essa questão de querer trazer coisas novas, de aprender mesmo. E o resultado tem sido maravilhoso. Foi da rádio que eu me desenvolvi mais. E essa rádio aqui, ela tem um grande teor de educação. Ela é feita para isso, né? Aí a gente fica aqui conversando um pouquinho, a gente lê em jornal, em notícias. Para o alunado hoje, passou a ser um instrumento de se perceber importante dentro da escola. Trabalhar uma mídia na prática. Se perceber, talvez, capaz de amanhã ou depois fazer parte de um trabalho fora da escola, dentro da perspectiva do jornalismo, da publicidade, ou até do próprio radialismo. A rádio é muito importante porque ela pode nos proporcionar várias coisas para o futuro. A gente pode fazer uma faculdade ou de rádio ou de jornal. A realidade que eles estão inseridos, sempre colocam eles para baixo. E mostrar que eles podem ser alguém, podem ser diferentes. Porque nós temos a estratégia, nós temos o preparo. E nós temos, acima de tudo, o Estado da Bahia nos oferece, de certa forma, com os recursos que nos oportunizam a transformar. Sem educação, a gente não vai além. E a minha meta é seguir além. Cada dia que passa, a gente vê as crianças satisfeitas com o nosso trabalho. Isso é bom para a escola e é bom para a gente que recebe os elogios. Legenda por Sônia Ruberti